Você desestressa, né? E antigamente, porra, 90, anos de 90, ainda a polícia ainda tinha um, assim, uma violência, né mano, assim. Aí tinha um polícia que veio trabalhar comigo, ele falou, Cássio, eu não gosto de trabalhar com você, que você bate muito, né mano. Falei, não, fica de boa. Ele falou assim, mas fica tranquilo, se a gente não bater em ninguém até o final do serviço, eu deixo você bater em mim lá na companhia. Falei, fechou. Falei, fechou. Não, porque antigamente era punk, o bagulho era punk, velho. Olha o editor, mano, tô mijando de rir desse cara, velho. Antigamente era da hora, cara. Antigamente a gente se divertia, cara. Era assim, quem gostava de ser polícia, igual hoje, hoje eu vou falar um negócio sério agora. Hoje em dia o polícia, antigamente você falava assim, o polícia pediu baixo, sabe, o cara não entra porque ele gosta. Hoje em dia o emprego. Eu falo pra todo mundo que a polícia hoje em dia, ela é um funcionário público fardado e armado. Ele não tem aquele brilho de polícia. Ele entra pra ele fazer a faculdade dele, terminou a faculdade dele, ele pede baixo e vai embora, cara. Você entendeu? Então que comprometimento que esse cara vai ter? Esse cara vai querer entrar na favela pra trocar tiro? Esse cara vai querer rolar no chão com o cara? Ele não vai, cara. Não vai porque ele fala, pô, mano, eu quero, né? Sem contar que hoje em dia o polícia, ele tem medo de arrumar um BO. Por quê? A PM, ela é muito inteligente. Por quê? Ela amarra o polícia. Ó, se você estiver respondendo um PD, que é um processo disciplinar, você não vai poder fazer a DGEM, a delegada. Que é o, 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 aquele serviço, o bico da PM, né? Que o cara faz no horário de folga. Então, o polícia, todo endividado, né? Carro lá com porta-mala, você abre, só tem carne no porta-mala, ele vai querer perder a DGEM? Então, o que que acontece? Ele não quer se envolver em ocorrência. Então, ele fica, que nem a gente falava, né? É dinossauro. Bracinho curto, entendeu? Ele não vai querer se envolver. E a gente não, velho. A gente, a gente era, tocava o terror e não tava nem aí, entendeu? E, ó, vou afastar você. Não, de boa. A gente tinha um bico que não era na PM, entendeu? A gente tinha um bico fora. Então, meu, vai afastar você. Não, de boa. Eu agilizo no meu bico lá, coloco o cara no outro dia. A gente tinha um jogo de cintura. Hoje em dia, não. A PM é marros, cara. Entendeu? É isso que acontece. Então, a verdade é essa. O polícia hoje não tem comprometimento. Não entra assim e fala, não, eu sou polícia. Não, ele vai entrar ali. É um emprego. Ele vai trabalhar. Olha que terminar. Falou, vários eu conheci. Terminou a faculdade dele e falou, chefão, vou embora que eu arrumei um trampo que vai me pagar a mesma coisa que eu trabalho aqui, que eu ganho aqui, só que eu não tenho perigo, entendeu? E a gente não, velho. A gente tava, se não tivesse perigo, não tava bom. É, vou entrar na PM pra quê? Vou entrar na PM pra trabalhar interno. Não, pô, pra trabalhar interno eu vou no banco, cara. Ficava no banco do Bradesco quando eu trabalhei. Não é não? Não, tem que ir pra rua, velho. Pra rua. Atividade e fim. Atividade e fim da polícia é rua. Eu não tenho nada contra quem trabalha interno, não tenho. Se o cara trabalha interno, ele tem os problemas dele. Mas pra mim, atividade e fim da polícia é rua. Tá na rua e olho vivo, pele e jeito. O binômio perfeito do patrulhamento. É baixa velocidade e atitude expectante. Mano, vamos começar a falar de ocorrência. Eu não vou nem perguntar como é que foi a academia, sabe? O cara tem ocorrência pra caralho, mano. Ocorrência foda, ocorrência engraçada. Vamos lá. Ocorrência que vocês nunca viram. Mano, ó. Marley Castro mandou aqui. Castro, conta da senhora que o filho Noia batia nela e vocês foram atender a ocorrência e você tirou o demônio dela. Não, não. Isso daí foi o seguinte. Nós estamos passando com a viatura, viatura, duas rodas, né, mano? Viatura do setor. A gente já falou viaturinha, é que a viatura é pequena. A viatura do setor, 01. Que eu respeito muito. Respeito muito o 01. Pra mim, polícia do 01 é... Mano, uma vez eu tava no... Vou contar rapidinho. Tava no comércio... Não, não precisa contar rapidinho, não. Pode contar. Eu tava no comércio, aí o dono do comércio falou assim... O pessoal fazia muito essa pergunta, né? A gente tava lá tomando um café. Aí ele falou assim pra mim... Meu, qual que é a polícia mais ferrada que tem? É vocês ou é a Rota? Aí eu falei pra ele, liga o 90. A primeira que chegar aqui é a mais fodida. Entendeu? Porque o tático, a Rota, eles vão em ocorrências mais graves, né, meu? Agora se o cara tá com problema no mercado dele ali, teve um furto, o que é que vai? É o policial do 01. 01 é o policial ali da área, né, meu? Ele que vai. Essa Marley é minha irmã. Ela falou, a gente, o conto lá de vez em quando. Essa daí foi o seguinte. Nós tava passando aí um amigo meu, o Berlande, né? Na terceira do segundo. Aí a mulher falou assim, pô, meu, parou a gente, né? Mãozinha, que a gente chama de mãozinha. Aí parou a viatura e falou assim, ô, meu filho me bateu, meu. Eu falei, o quê? Mano, falou que filho bateu em mãe? Cara, eu me transformo, cara. Eu me transformo. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, aí me bateu. Olha, mas eu queria só que você desse uns conselhos pra ele, né? Porque mãe é mãe, né, irmão? Eu falei, fica tranquilo, nós vamos dar uns conselhos pra ele. Eu falei, mas faz o seguinte. Os conselhos que a gente vai dar, a gente tem mais eficiência. Essa senhora não vê, né? Então fica aqui fora e deixa que a gente vai entrar pra dar uns conselhos pra ele. Aí entramos, bonitão, tava deitado na cama, né, irmão? Aí nós entramos, ele não viu a gente. Já tomou logo um tapa no escutador de novela. Acorda, vagabundo. Acorda que agora nós vamos trocar ideia. Meu amigo, nós estávamos tão na febre de bater negros, nós até trancamos a viatura, deixamos a viatura lá fora. Entrou os dois. Pau. Mandou a mãe dele tomar a viatura. Não, a mãe dele ficou tomando a viatura pra não entrar. Pau. Nós demos um pau nele, velho. E a casa dela era aqueles pisos que era cimento, assim, que os caras queimam, sabe? Fica lisinho, vermelhinho, sabe? É, então, vermelhinho. Aí ele desmaiou, né, na hora do... Na hora do... Chegê tá morrendo ali. Na hora do conselho, ele deu uma desmaiadinha. Mas só deu uma desfalecida, né, irmão? Aí eu abri a porta e falei, a senhora pode me arrumar um balde de água, por gentileza? Aí ela deu um balde d'água, fechamos a porta novamente, aí dei aquele banho de água nele. Eu falei, acorda, vagabundo, que o pau não terminou ainda. Né, meu? Você vai aprender a bater na sua mãe. Aí a gente pegava ele, ficou lisinho. Jogamos água, ficou lisinho aquilo ali. Aí a gente ficava brincando de jogar ele pra lá e pra cá, entendeu? Jogava ele... Aí eu não consegui pegar, ele batia na parede, entendeu? Aí terminamos o serviço, né? Aí falamos, ó, nós vamos sair. Você fala pra sua mãe que nós conversamos com você e que você nunca mais vai fazer isso. Eu vou chamar ela aqui agora, beleza? Aí demos um talento nele, penteamos o cabelo dele, né? Ele desmaiado. Não, não, já tinha acordado, a água acordou ele. Aí sentamos ele na cama, aí fizemos ele passar um pano lá no molhado, né? Me limpar. Falamos, senhora, pode entrar. Nós conversamos com ele aqui e ele quer falar com a senhora. Falei, mãe, me perdoa, mãe. Eu nunca mais, ó mãe, eu vou bater na senhora. Falei, ai, filho, olha, porque se você me bater de novo, eu vou chamar eles de novo, né? Coitado da mãe, nem sabia. Ele falou, não, mãe, pelo amor de Deus. Aí passamos, estamos patrulhando muito tempo depois. Vinha uma mulher, na frente da casa, no nosso setor ali, né? Ei, senhora, tudo bem? Como é que tá, né? Até fomos ver se o cara tinha falado que a gente bateu nele, né? Fala, amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, vocês bateram no meu filho. Meu, olha, eu quero agradecer demais vocês. Porque vocês conversaram com ele, até pra igreja ele tá indo. Falei, ó, glória. Glória, glória a Deus. Olha aí, tá vendo? Aí ela falou, só, vocês são demais, cara. Vocês são demais. E aí, mano, e aí vai. Aí deixa eu contar outra agora, no 21. Essa daí já foi aqui no 21. E aí, mano, e aí, mano.